Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tamo de volta com Fortnite, trazendo mais um desafio FortiBytes É o de número 43, acessado ao usar o acessório para as costas, capa nana e um stand de banana Vou mostrar pra vocês onde é que fica, eu já botei o acessório, deixa eu mostrar aqui, eu já coloquei o acessório esse aqui Capa nana, tá vendo? Você tem que ativar ele aqui, selecionar, selecionei e você recebe ele Vamos ver aqui se você já recebeu, você recebe ele, eu acho que não é nesse aqui não, é nesse aqui sim Capa nana, cadê? Eu acho que já recebeu no outro passo de batalha, não é? Não, eu acho que é nesse passo de batalha que você recebe essa capa Vibrante, não, eu acho que já recebeu sim Acho que você ganhou ele, você ganha ele de algum jeito aqui com o passo de batalha Eu não tô encontrando aqui o Capa nana, ah que bananas, não, não é esse Nana É, você recebe de algum jeito aqui esse, no passo de batalha, beleza? Bom, eu não sei onde é, vamos jogar aqui, vamos na equipe do multa, vamos mostrar pra vocês onde é que fica exatamente Esse stand de bananas aí Muito bem galera, estamos voando e nós saímos do lado ao contrário, porque ele fica aqui nas torres Nio Ai, ai, ai É aqui, cadê o nome da banana aqui, é por aqui, acho que é aqui assim, acho que é isso Saímos do lado errado, vai ser tenso galera, vai ser tenso, vamos pular, vamos tentar pegar lá de prima Não sei se vamos conseguir, mas nós vamos tentar O importante é que é a gente tentar, entendeu? E tentar no... Eu ia dizer que tentar no mata, mas morre né E a galera, infelizmente, cai muito ali no torres Nio A galera gosta, vamos lá tentar pegar esse negócio Essa bagaça, tem que estar usando capa aqui, já botamos a capa Cadê a nossa da banana? Acho que ele tá aqui nesse canto Não tô me enxergando onde é que fica exatamente, não sei se é lá, se é aqui Acho que é lá, não, aqui não é, aqui é o burger Não sei fora aqui, não sei fora Banana é esse, não Nougat, não é nougat Ali, banana ali, pretty, pretty, não é isso? Banana Acho que é aqui a banana, a banana É aqui mesmo, lá lá, tem gente ali, ó O cara já pegou, vamos pegar Acessado, 43 43, só pegar Peguei, 43, show de bola Você já teve um cara, devia estar gravando pro canal, né? Porque ele já pegou e saiu fora Então é isso aí galera, peguei aqui, muito fácil Vou marcar aqui pra vocês, ó Fica no D6, né? Não, não, D6, ó, quase D5 D6 Dê de dado, número 6 Beleza galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo, um abraço, valeu Ah, me siga em gente social Fui E aí Se que a vida aqui vai melhorar Tchau, tchau